E aí meus queridos, como é que vocês estão? Aqui tá falando o Patrinho, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo exclusivo YouTube. Mano, isso que o Fortnite exclusivo YouTube não é trecho de live, como muitos reclamam. Sejam muito bem-vindos, espero que gostem de mais um vídeo, porque eu já tô feliz só de estar jogando esse jogo maravilhoso e ó. Quero Fortnite, Patrinho, Fortnite na veia, quero Fortnite, Patrinho, Fortnite o dia todo. Ah, Fortnite, Fortnite, Deus fala de outra coisa, então Fortnite quer mais Fortnite? Fortnite é muito simples, você só precisa me seguir na Twitch, o link tem no top da descrição, eu estou fazendo muitas lives de Fortnite. É o jogo que eu mais estou apaixonado recentemente, ele é extremamente divertido, extremamente rápido, é um Battle Royale muito bom. Então, caso você queira mais Fortnite, é muito fácil, é só me seguir. Demorou? Então vambora, já começamos caindo no telhadozinho, vamos dar aquela quebraids e eu também no tobas. Opa, não, tem um baldeurado aqui, ó. Hum, aí eu fui trollei. Ah, eu fui trollei esse jogo, hein, mano. Tem um cara mandando bala, a gente já vai atrás desse fodido, já. Vou dar uma boa olhada na cidade, porque eu estou sem shield, eu não gosto de jogar sem shield. Ah, não, estou com shield aqui, ó. Bebe suquinho, bebe suquinho. Beleza. E vambora. E para treta sem shield é muito ruim, né, mano? Vamos arriscar uma snipada? Será? Se eu conseguir abrir esse vídeo com uma kill de sniper, vai ser bonito demais, mano. Ok, não deu para fazer aqui o que eu queria, do jeito que eu queria, mas tá bom. Você para cá, você para cá. Beleza, eu não vou pegar essa pistola silenciosa não, não ganhei uma com essa porra até agora. Então, beleza. Primeiro aqui o feito, deixa eu trocar as armas de lugar para cá. Aqui está carregada, tamo nice. Deixei alguma coisa para trás? Creio que não. Estou com a bug grenade ali, que a granadinha de dança. A gente vai chegar aqui para já fazer o loot desse pico. E, ó, lembrando, gosto de matar. Quero fazer kills. Estou cagando para a vitória. Quero fazer jogadinhas maneiras. Mas se ganhar também, né, se a gente ver que a vitória está próxima, a gente vai atrás dela. Isso aqui é bom sempre ter uma? Não vou ter uma não, sempre ter várias. Porque dois segundinhos de shield é muito rápido, né, para rilar 25 de shield. Então, às vezes, numa treta, estão a construir uma basezinha rápida e isso já muda o seu jogo inteiro, né. No momento aqui, inclusive, não tenho visão nenhuma. Aqui alguém tentou me sniper e o cara se naipou bem, mano. Se eu não tivesse pulado ali, eu teria tomado, hein. Hum, errei. Sério que eu errei essa aqui? Caralho! Pnei hard. Estou muito cagado. Dá a volta porque tem o cara da sniper por lá. Vou pegar aqui esse cantinho. Deve ter puxado a 12, né, mano? Ali eu vacilei. Cadê você, fudido? Cadê você, fudido? Caiu por aqui, leque. Caiu por aqui, eu não vou achando ele. Cadê você, querido? Eu ouvi você pegando uma arma por aqui, velho. Eu vi o tiro comendo por aqui, a gente está no meio do negócio. Esse cara que passou voando aí, ele me diborou de tal maneira, leque. Hum, sumiu, velho. Vou desencarnar de procurar esse cara aí porque eu não vou achar ele, não. Eu não vou achar ele. Um de vida, um de vida, um de vida, um de vida, um de vida. Ah, errei. Um... 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 Moleque, não tá dando pra respirar nessa cidade Muita atenção jovens Que nervosismo do caralho, né, velho Tem uns três malucos por aqui, eu preciso pegar eles Ai, como eu dei eu gastar recurso à toa assim, velho Tem uns três malucos por aqui, eu preciso pegar eles Vocês viram um espinho sumindo? Ah, não, tá ali ainda, eu pensei que tinha sumido, foi a distância Ah, eu tô aqui em choque por causa daquela montanha Pensando que tinha player, mas não era player não, era só o espinho Eu tô no meio do círculo, velho O que eu podia fazer é tentar subir uma base um pouco maior que essa aqui, né Agora pegaram mesmo, né? Espantalho Não, pegaram não, tô olhando para dar errado, ok Ah, tinha bastante gente por aqui, velho Mas na real eu não sei muito o que fazer não, time Já subiu a base dele já Eu não podia ter errado aquele tiro, né Se eu tiver acertado, ele é matado, tava de boa Mas tô full potato na sniper, aí não tem muito o que fazer, né Tem um airdrop para lá, tem aquele cara ali E eu tô zero recursos Eu vou ter que matar no máximo uns dois caras daqui E aí eu vou tentar... Opa, aquela rampa ali foi eu que fiz, beleza Mas na real, real, mesmo é que não tem muito o que eu faça, não O cara ele fez uma torre e talvez ele se esconda dentro dela até o final da partida Não é impossível que ele faça isso Muito longe, né Tentei, tentei Eu tô por aqui também porque eu quero manter aquilo ali próximo de mim, tá ligado? Dependendo da situação, eu rusho naquela paradinha ali, ó Pulo e vou para o outro lado, entendeu? Eu só talvez não tenha recurso para chegar até lá Mas lá já tá as paradinhas construídas São 17 vivos Tem aquele cara ali dentro Beleza, arrancamos o shield dele Numa treta com aquele cara ali a gente tem uma vantagem, pelo menos Ele tá construindo a segunda casa dele Arrancar aquele shield foi bom Ele vai gastar as curas que ele tem Espero que ele não tenha mais shield, né Ó lá atrás, ó NÃO Ah, meu Deus do céu Nice, 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 nice Fortnite é foda, parque Você não pode ficar parado daquele jeito ali, não Você tá maluco, ó Eu já tô ficando parado pra caralho aqui Sei que minha vida corre risco Tendo ali no vão da madeira Acabei de achar ele ali, ó O fodido ali, ó É que meu tiro nunca vai atravessar aqui Mas eu posso ver isso aqui, ó Tá, ok Forcei muito Não devia ter forçado tanto a barra Porque eu tô sem munição Não tô com munição sobrando que nem eu gostaria Opa, ali tem outro bobão passando, hein Calma aí Pulou no telhado O que ele vai tentar fazer? Tinha um pepino com aquele cara ali pra resolver Mas não consegui Tem aquele atrás Que é um problema São 12 vivos A gente tá numa posição confortável Com armas razoáveis Belo tiro de merda Que eu dei aqui Queria na real ter quebrado esse chão aí Ele enche o saco estando ali Mas tudo bem Ele tem ali Beleza Dá pra esperar esse choque fechar E esperar esse jogo apertar um pouquinho mais O cara saiu daquela base dele Ele tá tentando avançar Pra algum lugar Que eu não sei onde é Tem aquele fudido lá atrás Mas o maior problema é aquele ali mesmo Se ele tentar pegar algum pico Naquela montanha ali Eu vou me lascar, né, mano De novo Se a parada apertar Opa Não fica parada, amigão Não fica parada Senão fica muito fácil Tem três tretando ali Tem dois tretando na verdade Aquele ali vai pegar aquele ali de costas Tem um correu ali pra baixo Minha munição cada vez mais escassa Mais um morto Acabou a munição de sniper Airdrop por ali Tem cadáver pra todo lado Morre, Siga Centro Morre, Siga Centro Ele matou o outro Tem um minuto e meio Pra me rilar Pegar os shield que eu vi Que ele dropou um ali Pegar a munição desse cara Essa dose era minha Beleza, tem bastante recurso Posso começar a planejar minha fuga Tem um minuto e meio Come um minuto e meio A Green A base é muito alta, velho Difícil fazer alguma coisa contra aquele cara lá Bem difícil A base é muito alta, velho A base é muito alta, velho A base é muito alta, velho Ah, eu emocionei no finalzinho Eu não puxei a 12, velho Esse maluco me joga muito, mano Puta, eu fui pouco ofensivo, mano Ai, que vacilo Deixei com 39 de vida Eu puxei a arma errada, agora na hora que eu puxei a basura Nossa Na hora que eu puxei a granadeira Eu queria ter puxado a 12, velho Nossa, cachorro Nossa, vamos ver quem vai ganhar, mano Nossa, que vacilo, velho Puta, eu joguei... Nossa, eu não acredito, mano Joguei direitinho até o final, velho Chegou aí, eu mosquei, mano Não Ó, se você gostou aí que é mais Fortnite Não esquece de deixar o seu like também Me seguir na twitch.tv barro patife Que é lá onde o bagulho pega fogo mesmo Com Fortnite e GTA, RP e tudo mais Olha aí, os caras correndo pelo mapa Devia ter ficado de boa Ah, que vacilo Eu quero muito ver quem vai ganhar essa treta aí Mas foi, ó Devia ter ficado pelo airdrop Ter feito trap, mano Eu podia ter feito tanta coisa Que não fosse ruxar burramente, tipo Olha, ele ainda ganhou um shieldzinho Uma escarazinha dourada Nossa, eu mosquei muito, tiozão E na hora ali, velho Que você decide Nossa Nossa, eu tô muito revoltado Mas, ó Espero que vocês tenham gostado Demorou, eu gostei Esse jogo é muito bom, né, velho Tô muito viciado nisso aí Enfim É, quer mais? Não esquece de deixar o seu like Ah, vou filmar até o final Depois vocês mandem aí nos comentários Se vocês querem que eu deixe essas partidas aqui até o final Ou se vocês preferem que eu corte elas Vai atirar nas mães pra você Ai, 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 ai Olha, ele joga muito, mano Que isso Olha, ele vai só de assalto, velho Que é o de M16, tio Ele deixou mais Eita Nós moca muito monstro Deixa o seu like Até a próxima E valeu